A história de Paulo Roberto Falcão, o rei de Roma, ídolo eterno do Internacional, Roma e da Seleção Brasileira. Paulo Roberto Falcão nasceu no dia 16 de outubro de 1953 em Abelardo Luz, Santa Catarina. Porém, viveu a maior parte de sua infância na cidade de Canoas, Rio Grande do Sul. Vindo de uma família humilde, o garoto trabalhava vendendo garrafa de vidro quebrado, a fim de levantar dinheiro para conseguir treinar. Desde cedo, aos 11 anos de idade, começou a jogar futebol na divisão de base do Internacional, com o apoio de seu pai, que quando podia, o levava para os treinamentos. Seu pai foi muito importante em sua carreira, pois era ele quem lhe dava em todos os natais uma bola de futebol que se tornou o objeto mais importante na vida de Falcão. Já sua mãe era costureira. Enquanto ela passava o dia costurando, o rádio ficava ligado e Paulo Roberto Falcão aproveitava para acompanhar grandes partidas de futebol. A chegada de Falcão ao colorado foi por conta própria, levado por seu irmão, que se apresentou em uma peneira no meio de 250 garotos. Técnico da equipe juvenil ficou impressionado com a performance do jovem e soltou as seguintes palavras. O alemão está plenamente aprovado. No juvenil, o jovem passou ano após ano se destacando com a camisa colorada. Falcão não era apenas jogador do clube, mas também era torcedor por influência da família. Tamanha era sua adoração pela equipe, que ajudou na construção do estádio Beira Rio, carregando tijolos ao lado de seu pai. Seu desempenho na equipe gaúcha lhe rendeu uma oportunidade na seleção brasileira sub-23 aos 19 anos, disputando as Olimpíadas de Munique, na qual o Brasil não passou da primeira fase. Falcão entrou em campo pela primeira vez no profissional do Internacional pouco depois, antes de completar 20 anos. O jovem começou no banco de reservas em algumas partidas do Campeonato Brasileiro de 1972. Porém, no duelo contra o Cruzeiro, recebeu sua primeira oportunidade, sendo pego de surpresa pelo seu treinador, Dino Sani. Todavia, Paulo Roberto Falcão só passou a se firmar no time principal do Internacional em 1973. Nesse mesmo ano, o jogador venceu o Campeonato Gaúcho com sua equipe e no Brasileirão conseguiu chegar até o quadrangular final. Já na temporada seguinte, o craque se tornou dono do meio campo colorado e conquistou mais um estadual, com seu time chegando novamente na fase final do Campeonato Brasileiro. Mesmo com boas campanhas nas edições anteriores do Brasileirão, estava reservado para Falcão e o Internacional o título de 1975. A equipe havia conquistado seu tricampeonato gaúcho naquele ano, mas faltava o título nacional em sua galeria de troféus. Na competição, os colorados entraram como um dos favoritos e Paulo Roberto Falcão era o pilar no meio campo e o principal jogador da equipe. Graças à sua precisão na organização de jogo, seus companheiros de ataque, como Carpeggiânio, Lula e Flávio, desandaram em fazer gols. O Internacional bateu Fluminense e Cruzeiro na semifinal e final, com direito a gols do lendário zagueiro Figueiroa em ambas as decisões. Durante a campanha do título colorado, Falcão marcou um gol e foi peça-chave no desenvolvimento da equipe, recebendo o prêmio Bola de Prata e também de craque da competição. Na temporada de 1976, Falcão voltou a se destacar e, junto com seu clube, conquistou o tetracampeonato gaúcho seguido. No Brasileirão, mais uma atuação de gala do craque da camisa 5 em meio a uma grande campanha colorada nas duas primeiras fases. Na semifinal, o Meia não mostrou apenas o seu poder de organização de jogo, mas também o seu lado ofensivo. Em histórico jogo contra o Atlético Mineiro, os colorados viram Vantui abrir o placar para os mineiros. Porém, Batista marcou o gol de empate para os colorados. A partida já se encaminhava para as penalidades, mas Paulo Roberto Falcão apareceu como um homem surpresa na área e levou o Inter para a final. Na decisão, os gaúchos enfrentaram o Corinthians, que estava numa seca de 22 anos sem títulos. Falcão comandou a máquina colorada e o Internacional venceu por 2 a 0, conseguindo o segundo título brasileiro para o time dirigido por Rubens Minelli. Na competição, o Meia anotou seis gols. Em 1978, Falcão conquistou mais um estadual com o Internacional, algo que virou rotina na época. No Brasileirão, o craque foi destaque, conseguindo dois prêmios, bola de ouro e bola de prata. No ano de 1979, o Internacional passou por diversas mudanças em seu elenco e o craque liderou uma nova geração de jogadores. Nas duas primeiras fases do Brasileirão, o Internacional passou sem sustos em dois grupos, garantindo vaga para a semifinal. O Palmeiras de Tele Santana, ao gosto do ano anterior, era o adversário da vez e um dos momentos mais memoráveis da carreira de Falcão estava por vir. Na partida de ida, o camisa 5 foi decisivo ao marcar dois gols que garantiram a vitória colorada por 3 a 2. No jogo de volta, 1 a 1, resultado que carimbou a vaga para a final. Na decisão, o Internacional venceu o jogo de ida por 2 a 0 contra o Vasco, encaminhando mais um título. Mas os colorados não poderiam ser campeões sem o gol de Falcão na final. E isso aconteceu, assegurando a vitória por 2 a 1 na volta e a conquista do Campeonato Brasileiro. O meio anotou seis gols na competição e tamanha atuação lhe rendeu o prêmio bola de ouro e de craque da competição. Falcão se tornou icônico não apenas por suas atuações, mas por ter liderado uma equipe que, pela primeira vez, foi campeã invicta, algo inimaginável na época. Falcão continuou com seu ótimo desempenho com a camisa colorada, sendo o grande ícone da equipe na campanha da Libertadores, na qual o time chegou até a final. Porém, todo esse desempenho chamaria a atenção de grandes clubes do futebol mundial, cabendo a Roma a incumbência de contratar o jogador. Após sete anos no time principal do Inter e mais dez nas categorias de base, Falcão sentia que era hora de mudar de ares e dar um passo a mais em sua carreira. Com a camisa colorada, o jogador pisou nos gramados em 371 partidas e marcou 77 gols, com cinco estaduais conquistados e três brasileiros. O Roberto Falcão chegou a Roma em uma transação de um milhão e meio de dólares, sob muita expectativa. O craque desembarcou em um clube que estava beirando o ostracismo e que não conquistava o escudeto há quase quatro décadas e Falcão foi contratado para ser a cereja do bolo. Não demorou muito para Falcão encantar os torcedores romanos, ajudando a conquistar o título da Copa Itália, 1980 e 81. O mesmo feito foi repetido em 1981-82, com mais um título na mesma competição, com um jogador sendo o dono do meio campo. Mas a grande temporada na memória dos torcedores romanos, sem dúvidas, é a de 1982-83, na conquista do escudeto. Na competição, Falcão anotou sete gols, além de ter sido fundamental no meio campo da equipe. No mesmo ano, o craque também contou com um grande parceiro de time, Toninho Cerezo. Por ter sido indispensável no título do escudeto, Falcão recebeu a alcunha de rei de Roma, por ter conquistado também o coração dos romanos, além de ser chamado de divino por muitos torcedores. O meia se tornou um dos maiores ídolos do clube e, por causa de sua importância, passou a receber o maior salário do futebol italiano à época. O colo Roberto Falcão foi premiado não apenas com seu grande salário, mas também esteve entre os melhores jogadores do futebol italiano, além de ter sido eleito o terceiro melhor jogador do mundo. Falcão deixou a Roma aos 31 anos devido, principalmente, às constantes lesões e o jogador teve que deixar uma torcida que o idolatrava para se transferir para o São Paulo Futebol Clube. Com a camisa da Roma, o craque anotou 30 gols em um total de 175 partidas, conquistando um título italiano e três da Copa Itália. Em 1985, o jogador teve seu vínculo rompido com a Roma, se transferido então para o São Paulo. Estreou justamente contra o seu time do coração, o Internacional, em um amistoso em outubro de 1985. Porém, a sua passagem pelo Morumbi foi apagada, sendo muito marcada por constantes lesões. Mesmo com dois títulos conquistados com o Tricolor, o Campeonato Paulista de 1985 e a Taça dos Campeões do Rio São Paulo do mesmo ano, Falcão atuou apenas 15 partidas, marcando um gol. No ano de 1976, Falcão recebeu sua primeira chance em defender as cores da seleção brasileira, estreando em um amistoso contra a Argentina. A expectativa era de que o jogador fosse chamado para a Copa do Mundo de 1978, ano em que foi bola de ouro do brasileirão. Algo que não aconteceu com a chegada do técnico Cláudio Coutinho, que não o convocou por razões inexplicáveis. Mas o craque não desanimou e continuou jogando em alto nível, o que lhe rendeu a convocação para a Copa América de 1979. Na competição, o jogador até marcou um gol na semifinal contra o Paraguai, mas não evitou a eliminação. Três anos depois, e jogando em alto nível, o craque não poderia ficar de fora da lista de convocados para a Copa do Mundo de 1982. No Mundial, Falcão esteve ao lado de uma geração marcante, que tinha nomes como Júnior, Leandro, Toninho Cerezo, Zico, Sócrates, Paulo Isidoro, Éder Aleixo e Roberto Dinamite. Com a amarelinha, Paulo Roberto Falcão atuou em 34 partidas, marcando 7 gols. Infelizmente, em sua carreira pela seleção, não conseguiu um título, sendo uma das maiores injustiças do futebol. A seleção brasileira era a forte favorita para a conquista da Copa do Mundo de 1982 na Espanha, até porque tinha um esquadrão de jogadores de dar inveja. Na primeira fase, a seleção brasileira venceu a União Soviética e Falcão anotou seus gols na vitória contra a Escócia e Nova Zelândia. No quadrangular da segunda fase, o Brasil teve em seu caminho a Itália. Apesar do camisa 15 da seleção brasileira ter marcado um gol, não foi o suficiente e os italianos venceram por 3 a 2, com grande atuação de Paolo Rossi. Apesar da frustração da eliminação, Paulo Roberto Falcão fez uma atuação impecável, recebendo o prêmio Bola de Prata da Copa do Mundo de 1982. Em 1986, convivendo com lesões, Paulo Roberto Falcão já não estava em seu auge físico, ficando no banco na Copa do Mundo. Falcão até voltou a vestir a camisa da seleção brasileira no Mundial do México, em vitória contra a Espanha, porém ele foi titular até o segundo jogo. Falcão atuou como titular contra a Argélia, mas os problemas físicos o afastaram do restante da campanha, na qual o Brasil parou nas quartas de finais contra a França de Platini. Após retornar da Copa do Mundo de 1986, Paulo Roberto Falcão sentiu que era hora de parar. O jogador já não se sentia bem fisicamente, e a sequência de lesões o levou a se aposentar aos 32 anos. Após pendurar as chuteiras, passou a ser homenageado por Internacional e Roma, marcando também seus pés no rol da fama em Mônaco, como uma lenda do futebol mundial. Mesmo se aposentando, Falcão não poderia ficar fora do futebol, pois seu conhecimento sobre o esporte não deveria ser desperdiçado. Por isso, trabalhou como comentarista, treinador da Seleção Brasileira, foi técnico de outras equipes, como América do México, Seleção Japonesa, Esporte de Recife, Bahia e Internacional. No Colorado, o ídolo do clube teve três passagens como técnico, mas não obteve o mesmo sucesso da época de jogador. Legenda Adriana Zanotto